São malandras São malandras São malandras São malandras São malandras Cuidado com ele Cuidado com ele São malandras São malandras Essa tua dama se comporta tipo camboa Baby, don't show days E faz o que o teu saco é lá atrás Esquata, 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 esquata Vim, vim, vim Esquata, 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 esquata Vim, vim, vim Vim, 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 vim Vsize, volte, me luta palco Sem a привása Jerez Jerez Oje Abibi, 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 Abibi Aliás Men, 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 men Pelas lá Esquata, 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 esquata Uh, 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 uh Esquata, 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 esquata Ele que é o meu outro, quando é que é o meu tipo comprou Quando das contas, a final é todo o gol Esparta, 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 esparta 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 Esparta